E-mails com intimações falsas têm sido enviados em nome do Superior Tribunal de Justiça. Fique atento. Se você recebeu recentemente por e-mail uma suposta intimação para participar como testemunha de um processo e este comunicado está assinado em nome do Superior Tribunal de Justiça, tome muito cuidado. Algumas pessoas têm recebido e-mails falsos escritos por terceiros alegando ser do tribunal para roubar dados pessoais. Então, antes de clicar em qualquer link ou abrir qualquer anexo supostamente enviado pelo STJ, fique atento. As mensagens mais recentes têm sido enviadas por presidente-oficial-justiça-stj.com.br e esta conta não é vinculada ao tribunal. A orientação é que você adicione esse endereço de e-mail à sua lista de lixo eletrônico, chamada também de spam, e exclua a mensagem. E outra dica, as contas oficiais do Superior Tribunal de Justiça sempre terminam com arroba stj.jus.br Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a equipe da Ouvidoria por meio do site do Tribunal.